A CIDADE NO BRASIL 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 É o Pichão do Boi, Digao? A Bahia Vida! É o Pichão do Boi, Novin? A Bahia Vida! É o Paira, Dumar, Vaisaçoit? A Bahia Vida! Isso! É o Pichão do Boi, você é bom a família. Só o caso é o caso. É o caso é o caso.